Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada o vídeo de hoje é sobre concepts Como eu sempre falo nos vídeos, concept não é nada oficial do jogo São apenas ideias da comunidade de alguma coisa que poderia ser adicionada no Fortnite E vale deixar bem claro que muitos concepts já foram de fato lançados no Fortnite Por isso é sempre bom ficar de olho nas principais ideias da galera da comunidade E é claro, nesse vídeo sempre algumas ideias bem interessantes E para começar, quero falar dessa concept aqui criada pelos Warful Ice de lá no Reddit A ideia dele é de um novo modo por tempo limitado, chamada Reboot Mania E olhem só o que ele colocou aí na descrição desse modo Todos os jogadores dropam um cartão de reinicialização Aquele cartão é normal que quando você morre você dropa no modo duplo ou esquadrona que você usa na famosa van de reinicialização Mas olhem só que interessante Os cartões de reinicialização podem ser pegos pelos inimigos também E quando você renasce um inimigo, você traz ele para o seu time Manos, isso é muito interessante Ou seja, você eliminou um inimigo, ele dropa o cartão, você pega o cartão dele Você renasce ele numa van e ele vira do seu time, tá ligado? Além disso, as vans demoram apenas 3 segundos para ser usada e não tem aquele tempo de espera Ou seja, você usa a van de reinicialização super rápido, demora muito menos que um tempo normal E não tem aquele tempo de espera que ela tem logo após o seu uso E por fim, os cartões param de ser dropados quando tem apenas 8 times sobrando Ou seja, esse modo pelo que parece, seria do modo esquadrão normal Ou seja, uma equipe de no máximo 4 jogadores Bom, começo da partida pelo jeito ia ser normal, tá ligado? Mas quando o seu esquadrão, por exemplo, elimina um esquadrão cheio de 4 jogadores Vocês pegam o cartão deles, vocês renascem o esquadrão inimigo E eles viram do seu time Ou seja, seu time a partir de agora passa a ser de 8 jogadores E é claro, quanto mais eliminações, mais seu time vai crescendo, tá ligado? Manos, é um modo que parece ser muito interessante E pelos comentários e pelo apoio da comunidade A galera gostou bastante dessa ideia também Mas tem um problema Com certeza, a partida desse modo ia durar bastante, tá ligado? Se fosse uma partida normal, né? Com a velocidade e a tempestade normal também Porque pensem só Vocês matam o inimigo, ele renasce, né? Do seu time Aí vocês morrem, vocês viram do outro time E enfim, vai ficando uma coisa meio bagunçada E vai demorar demais pra acabar com certeza Por conta disso, o usuário comentou, né? Que nessa partida desse modo A tempestade poderia se mover muito mais rápido Ou até mesmo ela já começar, né? Digamos que numa parte ao redor do mapa Acho que seria mais interessante assim a partida Ter uma duração mais normal, tá ligado? De qualquer forma, essa ideia eu achei bem interessante Uma ideia de um modo, né? Bem maluco Afinal, a comunidade tem ideia de modo por tempo limitado Bem interessante E eu quero saber também o que vocês acham A respeito dessa concept aqui E bom, outro concept que eu separei nesse vídeo Foi criada pelo usuário Fortnite Designs É, o cara tem até o nome, né? De designer Lá no Reddit E olhem só Ele criou uma skin chamada Rosalia Acho que é assim que você fala E pelo que eu pesquisei É uma cantora, tá ligado? Eu não conhecia ela Mesmo assim, a skin eu achei muito bonita Tá ligado? Ele não colocou nada da skin Tipo, raridade O preço que ela ia custar Mesmo assim, o design dela Eu achei bem bacana E pelos comentários Galera, curtiu bastante também De qualquer forma Se ela de fato fosse lançada no jogo Com certeza Eu acho que seria da raridade rara Pra cima Afinal, é uma skin bem bonita Com alguns detalhes Bem interessantes também Mesmo assim, é claro Eu quero saber o que vocês acham A respeito dessa skin E já que eu toquei no assunto aqui de skins Olhem só essa concept Criada pelo usuário LudicPiche198 Lá no Reddit Não tem nick mais difícil de ler não Mas enfim A ideia dele É que teria uma opção Para a gente testar o item Antes de comprá-lo de fato na loja Bom Eu já comentei algumas vezes Aqui no canal Sobre essa opção Que muita gente acha Que ela tem que ser adicionada No Fortnite Assim como mostra Nessa imagem que ele fez Atualmente na loja Só tem duas opções Na hora de você comprar o item A opção de comprar o item normal E embaixo comprar como presente Mas mais embaixo disso Terá uma outra opção Para testar o item No modo parquinho Tá ligado? E tipo assim Pelos comentários Muita gente acha Que essa opção tem que ser adicionada Mas ao mesmo tempo Muita gente acha Que essa opção Nunca vai ser adicionada No Fortnite E manos Eu concordo com isso Eu acho muito improvável Que eles vão lançar uma opção Para a gente testar o item Antes de comprar ele na loja Aí de fato Pelos V-Bucks Porque tipo assim Olhem só quanto tempo demorou Para eles adicionarem na loja A opção para desfazer a compra Uma opção super simples Tá ligado? Que incomodava muita gente Muita gente comprava assim Itens sem querer na loja Ia lá no item Sem querer clicava para comprar E não tinha nem opção Para confirmar a compra Tá ligado? Eu tenho certeza disso Que a Epic Games Ganhou muito dinheiro Somente em compras indesejadas Podem apostar Que quando eles colocaram A opção de desfazer a compra A Epic Games perdeu muito dinheiro Tá ligado? Então é muito improvável Que eles vão colocar outra opção Para testar o item Antes de comprar Afinal muita gente compra o item Pensando que ele vai ser bonito Vai ser legal E logo depois se arrepende Ou acaba enjoando Ou algo do tipo Tá ligado? Mas ainda assim Tem a opção para você entrar no YouTube E ver uma gameplay do item Caso você tenha dúvida Se ele vai ser bonito ou não Mas muita gente não faz isso E acaba comprando o item E depois acaba se arrependendo No geral Uma ideia que com certeza Ajudaria muito os jogadores Mas ao mesmo tempo Muita gente ia abusar Desses itens Desse teste na verdade No modo parquinho Tá ligado? Pensem só Se a galera poderia testar o item Por tempo ilimitado No modo parquinho A galera ia ficar testando 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 E nunca ia comprar Afinal não ia ter tanta necessidade Assim Tá ligado? Mas eu acho que se essa opção Se por algum milagre Fosse lançada no jogo No futuro Eu faria alguns ajustes Por exemplo Colocar uma certa duração Para você testar o item No modo parquinho Sei lá Colocar um tempo de 1 minuto 2 minutos Assim a galera já pode entrar Ver se o item é bacana E não precisa ficar abusando Dessa função Aí no modo parquinho Do jogo De qualquer forma É uma opção Que muita gente Comenta um bom tempo É uma discussão Bem grande Na comunidade Então deixe nos comentários Se você acha Que seria bacana Essa opção ser lançada No jogo ou não E outra ideia Bem interessante Que eu separei nesse vídeo Foi criada pelo usuário Goose Force A ideia dele É que os jogadores Conseguem colocar Telas de carregamento Como plano de fundo do lobby E olhem só Que insano Os exemplos Que ele fez Nessa imagem aqui Todo mundo sabe Que algumas telas De carregamento Do jogo São muito bonitas Imaginem só Colocar elas Como plano de fundo do lobby Ia ficar muito insano Também E tipo assim Uma coisa que o pessoal Da comunidade Pede há um bom tempo Já É que a gente Possa conseguir Customizar Aí o plano de fundo Do lobby Atualmente Temos aquele plano De fundo azul Um plano bem básico Bem clean Eu particularmente Acho bem bonito Mas eu sei que Muita gente Prefere um plano De fundo do lobby Como se fosse O tema de temporada Assim como era Antigamente E por conta disso Muita gente pede Que a gente consiga Customizar O plano de fundo do lobby Por exemplo Colocar lobbies antigos Assim como teve aquele Da ilha flutuante Do lago Enfim Lobies de temporadas passadas Ou até mesmo Essa ideia aqui De colocar Tela de carregamento Como plano de fundo do lobby E manos Tela de carregamento Ia ficar muito da hora Se esse cara Fez esses exemplos Ficou muito insano Imaginem só Os designers Da Epic Games Fazendo o plano de fundo Ia ficar muito insano Com certeza E de verdade É uma parada Que não muda nada No jogo Apenas acrescenta Um detalhe visual Bem bacana E eu acho Que essa ideia Merece Ser lançada No Fortnite Mas é claro Eu quero saber O que vocês pensam A respeito Dessa ideia Também E por fim Gurizada O último concept Que eu separei Nesse vídeo Foi criada Pelo usuário Jackminer214 A ideia dele É de uma mudança Na máquina de vendas No vídeo de ontem Concept de uma mudança Na máquina de vendas Também Onde que elas Poderiam dar Materiais Aos jogadores Só que tipo assim Aquela concept Tem mais chance De ser lançada No jogo Afinal Um membro da Epic Games Comentou que a ideia É muito bacana Ou seja De fato Ela pode ser lançada No jogo Mas essa ideia aqui Eu achei bem interessante Também para compartilhar Aqui com vocês Olhem só A ideia dele É que a máquina de vendas Pode ser recarregada Após o seu uso Todo mundo sabe Que quando você usa Uma máquina de vendas Quando você pega O item dela Ela é automaticamente Destruída Ou seja Você não consegue Mais usá-la E essa ideia É justamente Para você conseguir Reusar ela Após um certo tempo Tá ligado Assim como por exemplo A van de reinicialização Ou seja Você usa a máquina de vendas E logo depois Ela tem um tempo Para ser recarregada Que você pode usar Novamente Só que claro Essa ideia Faz bastante sentido Seria bem interessante Mas ao mesmo tempo Seria uma parada Super apelona Principalmente Em partidas competitivas Se um esquadrão Encontra por exemplo Uma máquina de vendas Da raridade lendária Eles iam ficar A partida inteira Camperando do lado dela Até ficar com todos Os itens lendários Na mochila Tá ligado E por conta disso Um usuário comentou Na publicação Que a máquina de vendas Poderia diminuir Uma raridade Logo após o seu uso Por exemplo Você encontra uma máquina Da raridade lendária Você usa ela E logo após O tempo de recarga Ela volta sendo Da raridade épica Ou seja Ela diminuiu Uma raridade E depois que você usa novamente Ela volta Da raridade rara Depois em comum Comum E depois sim Ela é automaticamente destruída E se você encontra Por exemplo Uma máquina Da raridade rara Já da cor azul Você usa ela Ela volta da raridade Em comum Depois comum E depois sim Ela é automaticamente destruída Ou seja Cada uso Ela volta Sendo uma raridade menor Tá ligado Eu acho que essa ideia Assim faz muito mais sentido Do que a ideia original Da concept Que a máquina de vendas Fica sempre da mesma raridade Afinal todos jogadores Iam abusar demais Desse recurso no jogo Enfim Mesmo assim Eu achei essa ideia bem interessante Para compartilhar com vocês Nesse vídeo também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários Qual concept Que eu falei nesse vídeo Que você mais gostou Que você olhou e pensou Caramba Essa ideia Poderia ser lançada no jogo Será muito show E também comente a ideia Que você acha que não merece Ser lançada no futuro Do Fortnite E é claro Na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Das concepts Que eu falei nesse vídeo aqui E se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande para um amigo seu Que adoro saber Das ideias da comunidade Para deixar nos comentários A opinião dele A respeito das ideias Aqui desse vídeo também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui